No parque todo mundo? Ih, gente, o que deu Lassandra? Frescura de mulher. Frescura de mulher? Pica! Aí joga logo aí o Toyocoteco nas minhas mãos o gato de pau, chico. Sai isso! Sai, ladrão! Sai, ladrão! Ei, por Deus, mal acabei de chegar, vocês já me mandam sair, que bosta! Ih, ninguém tava falando contigo não, Timituri. Sai daqui, Paraguai. Pior bosta ainda. Ninguém fala comigo. Hoje eu falo com você, vocês não falam comigo. E agora o rádio que tava falando não fala mais porque acabou a pija. O mais importante é que eu ganhei. Vixe! Chupa! Chupa! Eita! Chucheta, mano. Engrossou a voz. Ô, Timituri, o que você ouvi de tão importante aí no rádio, irmão? Não, nada. Apenas que o palhaço assassino fugiu da cadeia. Ih, que empolhoso. Que palhaço? Ai, não sei, um tal de Zé Comédia. Não! Zé Comédia? O que que tem? Ué, o Zé Comédia não é aquele urso folgadão? Não, não, não. O Zé Comédia é o maior assassino de presidiários do Brasil. Sangue do batalha! Vive fugindo de um presídio pra outro. E no presídio que ele está, não sobra um palhaço pra contar a história. Mata todos! Mano, mano, mano! Aí, falar pra vocês, mano, esse negócio de palhaço aí eu não gosto não. Desde moleque, quando eu ia no circo, mano, os palhaços entravam e eu me cagava todos. É. De médico, de palhaço e louco, todos têm medo. Pelo menos um pouco. Cadê a bruxa do camburão, Regininha? No meu bolso que ela não tá, Sandra. Eu, hein, Regininha? Eu preciso falar um segredo com você. Tá, Sandra, ela foi lá no mercado comprar papel higiênico. Que? O camburão foi comprar papel higiênico? Foi. Por quê, gente? Ai, não sei. Acho que foi pra pôr na salada. Ih, Regininha, depois que eu fui rebaixada, até você vai me tratar mal agora, é? Ai, tá bom, Sandra. Fala logo o que você quer que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Você lembra daquela festa fantasia que a gente foi ano passado? Uhum, lembro que a gente não pegou ninguém porque a gente tava vestida de palhaço. Pois é. Cadê a fantasia de palhaço, aquela pasta branca? Ah, não sei. Acho que eu... Guardei, tá tudo guardadinho aqui. Eu sou prestativa, né, meu amor? Não sou igual umas e outras aí que não sabe fazer nada, né? Carimbar tudo, que eu adoro esses carimbos que eu sinto mais falta. Tá tudo aqui, pasta branca. Tudo aqui. Que maravilha. Deseja mais alguma coisa, senhora? Ah, desejo. Mas eu desejo com muita força que cada preso pague tim-tim por tim-tim as maldades que eles têm feito comigo. Ô, Paraguai, vamos lá, mano. Todo mundo já tá... Todo mundo lá no pato te esperando, irmão. Todo mundo te esperando lá. Ei, para de me apressar. Não sabe que escovar os dentes com sabonete é mais demorado. Tô ligado, irmão. Mas agiliza aí, Paraguai. Ai, que bosta. Para de me apressar. Eu quero ficar com os dentes bem brancos e bonitos pra dar um sorriso caso o Zé Comédia apareça. Entendi, mas já tá bom, já, mano. Sim, eu sei que tá bom, mas eu quero ficar mais bonito. Não tem muito jeito, não. Não, mas aqui... Tá branco, mano. Tô vendo. Não, Tonho, não é isso. Tonho, não é isso. Nossa, você tá com a cara zoada, mano. Parece até eu quando vi os palhaços no circo ficando... O que foi? Não. Não, tio. Aham. Ah! Antônio, Antônio, acorda, Antônio, Antônio, acorda. Meu Deus, Antônio... Nossa, que cheiro de bosta. Bem que ele falou que se cagava todo quando via um palhaço. Ai, vou chamar o pessoal. Pessoal! Pessoal! Olha, César, eu não sei não. Eu acho que a gente pegou um pouco pesado com a Sandra, não? Nunca! Imagina, ela é uma empregada. Com empregado não se pega leve. Se não, acontece isso aqui, ó. Preguiça. Não fez o almoço, a gente tem que comer banana. É, a gente tá aqui igual macaco comendo banana. Gente, 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 pelo amor de Deus, gente, ajuda a gente! Quem foi? Que desespera é esse? O que que foi? O seu tio Calito ressuscitou. Não. Já sei, foi terremoto. Não. Ah, então acabou o seu cetaconazol. Não. Já sei, os seres humanos estão sendo abduzidos da terra. Para com isso! Para de rir, desgraçado! Para de rir, chupador de banana! Isso é verdade. Sempre a mesma bosta! Que foi? Então é o seu? Eu tento falar, vocês não deixam. Então fala, o que aconteceu? Fala, fala, fala. O Antônio... O Antônio tá lá caído. Mas o que aconteceu ali? Desmaiou de fome, é isso? Não. De sede? Não. Já sei, ele desmaiou com o próprio cheiro? Não. Vai começar de novo? Eu aqui falando em vocês. E a gente viu o palhaço Zé Comédia. O Antônio pegou e se cagou todo. No que ele viu o palhaço, ele levou um susto. O Antônio foi soltando as bufas. Que desperdiçou dos lados de fora da cueca. Olha lá, tô falando. Você tem que parar de ouvir essas histórias do século XVII que o Matusalém te conta, entendeu? Tudo invencionista. Não são histórias, sua puta chuja! Ei! É verdade, é sua biscatona! Que isso? Ele tá lá, a gente temo que ajudar ele. Você não faz nada desgraçado. Eu já sei! Eu falei que ele desmaiou por conta do próprio cheiro, né? Ah, agora voltou no texto. Vamos fazer o seguinte, olha só. Mas você só fica fazendo assim! Não dá pra saber por que você tá fazendo isso! Tomara que uma hora você congele e fique até o final do episódio, desgraçado! Isso nunca vai acontecer! César, vamos lá ver o que tá acontecendo. Pode ter acontecido alguma coisa. É claro que eu não vou, obviamente. Não vai você que acredita em político honesto. Vai você, vai. Eu não, eu vou porque eu sou corajoso. E se tiver um palhaço lá, ele vai se ver comigo. Lorival, deixa eu te falar uma coisa. Você que é macho. Sim. Ó, esse palhaço é feio que é o diabo. Ele parece a Sandra quando tava muito maquiada. Prepara o teu fiote. Bruxa. Vem, César. César! Oi! Vem, César! Vem, César! Toião! Acorda aí, brother. Toião! Ei, aí, chucheta. Eu acho que ele tá morto mesmo, brother. Não! Não! Carai! Isso não é cheiro de defunto, nada. É, não, não. Isso é cheiro de bosta. Sangue do babado. O que aconteceu com esse viado? Meu Deus! Olha aqui, não foi eu não, hein? Eu acabei de saber. Mas o que foi que aconteceu, gente? A gente vimos o Zé Comédia. Zé Comédia? Zé Comédia pica. Que cheiro horrível, meu Deus! Cagaram no planeta? Não foi eu não. Foi o defunto aqui. Ouviram sua pouca palavra, brother? O quê? Eu fiquei sabendo que esse palhaço, ele é perigoso. As vítimas dele, ele transforma em picadinho. Por Deus, será que ele gosta de picadinho de carne boliviana? Ei, bando de marginal! Nós vamos deixar um palhaço fazer medo na gente? Coraje! Já descabelei muito palhaço, querido. Não vai ser esse que vai me fazer cagar na retronca. Mas esse é diferente, minha cara. E se for ele mesmo que estiver aqui dentro, você pode ter a certeza que em menos de 24 horas todos estarão mortos aqui no Chilindró. Ai, Deus que me perdoe. Eu não quero demorar 24 horas pra morrer. Pois eu não vou morrer. Eu não tenho medo de palhaça. Eu quero ser um mico de circo. Se esse palhaço aparecer na minha frente, eu não quebrar a cara dele. Eu quero ver, tá? Vem, querido. Passe, mico! Ué, o que é que eu fiz? Burra! Nossa, mano. Vocês não... Acerta a Sandra que vale 50 pontos. Vai, vai, vai. Eu só consigo acertar a cara do Timituri, tadinho. Mas ele só vale 5 pontos. Deve com essa cara de bolacha que ele tem enorme, né? Ai, ai, ai. A gente não acabou de rir, ai, ai! Que isso? Ai, 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 ai. Para, para, ai! Ai, 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 ai! Para! O que tá acontecendo aqui? Que bagunça é essa na minha sala? O palhaço assassino tá aqui. Que palhaço assassino. Você é comédia! O único comédia que eu conheço aqui é você. Para! Eu não acredito em palhaço, eu não acredito em assassino, muito menos em palhaço ou assassino. Não tem nada disso aqui dentro. Os únicos palhaços que eu conheço são vocês. Não. Não, dona Camburão, a senhora está errada. Existe outro aqui dentro. Ah, é? Quem que é? Ah, é o que mata todos os presos dos presídios do Brasil. Ai, meu Deus! Mas isso é ótimo! Porque se eles matassem alguns de vocês, o presídio esvaziava, ficava mais livre aqui no Xilindró, com certeza. Como é que é? Você está falando isso, querida? Porque já está seca e murcha. E aí um estourão com esse palhaço da senhora não ia fazer diferença, né, Chupe? Essa cabeçona magrela. O Amadeus! Por falar em magrela, a gente tem que avisar o Amadeus, viado. O Amadeus. Vamos embora. A gente vai ficar aqui com a... Regina. Com a cocina. Regina, eu estou preocupada agora. Fala, Camburão. Eu sou cabeçuda? Não. Seu corpo que é pequeno. Não entendi. Tchau!